Muito bem pessoal, pra você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Bom, hoje eu vou ensinar você a trabalhar com nuvem de palavras, que fica um charme o seu trabalho. Pra você que não sabe o que é nuvem de palavras, já vou mostrar já já, tá certo? Bom também. O que você vai poder fazer com as nuvens de palavras? Assim que você criar, você vai poder fazer a sublimação ou qualquer tipo de personalização numa caneca, num chinelo, mousepad, numa caneca de chope, tá certo? Caneca de cerâmica tradicional. Pra quem trabalha com silhuete ou qualquer plotter de recorte, pode depois fazer impressão numa caixinha, convite, numa tag. Se você trabalha com a parte de encadernação, costura criativa, enfim, pode utilizar essa nuvem de palavras que você vai aprender facilmente e gratuito, tá certo? Até o presente momento desse vídeo. Pra que você possa se diferenciar da concorrência, tá certo? Se você não conhece nosso site, tá aqui ó, comunidadeweb.com.br Diversos cursos presenciais e também temos cursos online, beleza? Bem baratinho pra você. Fora todos os tutoriais que vocês assistem aqui, né? Videoaulas, tutoriais que você assiste aqui no YouTube. Também tem no nosso site Comunidade Web. E você que trabalha com sublimação no geral, acesse nossa loja, loja.comunidadeweb.com.br Temos diversos produtos e equipamentos para sublimação. Bem completinha a nossa loja, tá certo? Estamos situados em Sorocaba. Você que é de Sorocaba e região, olha aí ó. Vem aqui no Rodapé. Tá aqui o nosso endereço, tá certo? Bom também. Então sem mais delongas, vamos aqui ó, wordart.it, que é o wordart.com ó. Você vai acessar aqui ó, wordart.com. Não precisa colocar esse crate aqui não, que ele já aparece pra você, beleza? Ele é totalmente gratuito, tá certo? Mas se você quiser algumas funcionalidades a mais, aí tem que pagar pra você ter acesso, beleza? Mas só o que nós vamos fazer aqui já ajuda bastante. Então primeiramente eu vou apresentar aqui pra vocês. Aqui é onde você coloca as palavras que você quer, tá certo? São palavras, beleza? Não fique exagerando aí não. De repente o cara escreve um livro aí. Você pode colocar quantas palavras você quiser, mas tô falando aqui ó. O cara escreve um monte de coisa aqui. Não, não é isso, beleza? Bom também. Então eu vou deixar essas três palavras só pra que você possa entender. Toda vez que você colocar ou fizer algum efeito aqui, você tem que colocar visualizar, clicar aqui. Então eu vou clicar em visualizar. Ele vai carregar e vai mostrar ó. Então isso aqui é o padrão. Ele criou uma nuvem de palavras com essas palavras já pré-definidas, tá certo? Aqui embaixo ó, você tem os shapes, que são aqui os modelos, né? Então se você quer de repente aplicar aqui num bebezinho, você vem e visualiza novamente. Aí vai criar aqui, olha só que bacana, show de bola, fala a verdade. Cara, tem diversos desenhos aqui que ajudam numa criação fantástica. Pra Natal, eu fiz uma arvorezinha de Natal, ficou show de bola. Olha só, depois disso aqui é só você fazer o download e aplicar onde você quiser. Com sublimação, encadernação, silhuete, qualquer tipo de trabalho, tá certo? Deixa eu pegar esse aqui, visualizar. Bem bacana, olha só. Olha só que show de bola. E aí você vem aqui em fontes. Se você quiser, você pode trocar as fontes. Está com a fonte Linux. Se eu quiser a Lobster, clique em visualizar. Que aí vai mostrar aqui a prévia pra você. Ó, utilizando a fonte Lobster. Vou colocar mail array stuff. Vamos ver. Muito bem. Cada um mais bacana que o outro, né? Tem diversas fontes aqui pra você escolher, tá certo? Os layouts e o estilo também. Você pode mexer aqui pra brincar, ó. Ele vai dar uma rotacionada. E aí vai de gosto. Gosto não se discute, beleza? O estilo. Aqui, ó, você pode mudar as cores, tá certo? Bem tranquilo. Você vem aqui em custom, que você faz personalizado. Aqui, você dá mais ênfase nas cores. Você muda aqui a cor do background, a cor da imagem. Muito bom, cara. Tá certo? E aí o que você vai ter que fazer? Vamos lá. Vou vir aqui em words, que são as palavras. Eu vou clicar aqui nessa linha. Vou remover. Clica nela, remove. Clica, remove. Aí eu vou escrever aqui, ó. Comunidade web. Vou escrever comunidade web. Vou adicionar. Vou escrever Alex Falcão. Vou adicionar. E vou escrever aqui conhecimento. E vou escrever aqui curso de Corel Draw. Nós temos curso de Corel Draw. Curso de Photoshop. Curso de soblemação. Curso de Silhouette. Nós temos também. E nós temos o curso de Transfer Laser. Certo? Bom também. Sabendo disso, o que você pode fazer? Definir aqui as palavras. Você pode colocar quantas palavras você quiser. Aqui, Upper é tudo maiúsculo. Lower, minúsculo. Aqui fica a primeira letra maiúsculo. E aí fica a seu gosto. Beleza? Vamos deixar assim? Vamos deixar o Upper. Depois a gente troca. Vou clicar em visualizar. Já com esse desenho mesmo. Olha só que show de bola, hein? Bacana, hein? E aí você pode mexer aqui facilmente, cara. Você pode escolher outros tipos de desenho. Eu tenho aqui todos. All. Animals. Que são os animais. Então, deixa eu ver. Acho que eu tinha uma corujinha aqui. Que tinha ficado bem legal, cara. Quer ver? Cadê a corujinha? Lá, lá, lá. Aqui, ó. Vou clicar e vou em visualizar. Bem bacana, cara. Vamos lá. Olha só a corujinha. Ficou claro aqui as cores. Aí a gente pode mudar aqui tranquilamente. Tá certo? Bom também. Aí você vai mexendo, ó. A gente vai trocando aqui em Custom. Certo? Olha, ó. Já troquei um pouquinho ali, ó. Você pode ir brincando também. Beleza? Bem bacana, né? Gostou? O que você faz? Vem aqui, ó. Download Standard PNG ou JPG. JPG. Se você escolher qualquer um desses aqui, aí você vai ter que pagar aqui pra eles. Tá certo? Deixa eu ver, ó. High Quality. Se você quiser com alta qualidade e com fundo transparente que eu selecionei ali, você vai pagar R$16. Dependendo se você tá fazendo um trabalho bem bacana que o seu cliente pediu, ok? Aí simplesmente é interessante você já colocar isso no custo. Pô, R$16. Então, sei lá, vai fazer almofada. Se você cobra por R$40, coloca lá R$60 que vai ser um negócio diferenciado. Bom também. Beleza? Mas fora isso, você vem aqui em Standard e aí ele vai criar aqui pra você, olha, já faz aqui o download pra que você possa simplesmente jogar lá no software que você deseja, tá certo? Corel Draw, aí você pode fazer a importação. Gostou desse vídeo? Deixa um curtir aí. E pra quem é do nosso curso online de Corel Draw, vai ter uma aula bem bacana, especial, eu mostrando aqui pra vocês mais recursos pra que você possa sair fora da caixa, não só com esses layouts. Tem um monte de layouts aqui, né, que são shapes, apesar de ter bastante, mas eu vou ensinar você a fazer aqui pra você fazer uma almofada, pra você, de repente, fazer pra caneca, pra fazer o layout certinho, beleza? Aí fica pro curso fechado. Quem tiver interesse, é só acessar comunidadeweb.com.br, ó, que você já conhece aqui, você acessa, vem aqui no curso de Corel Draw, né, paga o valor, de repente pode aumentar isso aqui, então já aproveita e aí você vai ter um conteúdo mais completo, beleza? Além de todas as aulas que nós já temos disponíveis, beleza? E os alunos que já estão assistindo aqui no YouTube, confere lá que vai ter aula especial pra você. Beleza? Gostou? Bom também! Então aproveita e coloca aqui nos comentários, se você já conhecia esse site aqui, beleza? Se você já fez algum trabalho, ou caso você conheça algum outro site de nuvem de palavras, coloca aqui nos comentários. E se você tiver alguma sugestão para um próximo vídeo, também coloca nos comentários comentários para que eu possa analisar aqui e aproveitar e fazer um vídeo pra você. Até mais! Eu sou o Alex Falcão e você está na comunidade web. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o fim!